O projeto Cidade Viva, criado pelo deputado Mauro Rubem, teve o lançamento da sua segunda edição na Assembleia Legislativa de Goiás. Palestras, oficinas, apresentações culturais e levando cidadania. Então, Cidade Viva é esse projeto que alia, articula e integra ações educativas e culturais voltadas, sobretudo, para a periferia da nossa cidade. Durante o lançamento da nova edição, o deputado homenageou os parceiros do programa que colaboram com o Circuito de Educação e Arte Popular. Feliz, honrada, lisonjeada, porque se tratando do projeto Cidade Viva, é um projeto que leva para as regiões de Goiânia, as cinco regiões de Goiânia, um pouco do que a gente já desenvolve no Circular Retor. Então, é uma ideia testada, aprovada e que a gente pode replicar essa ideia em diversas regiões. Dentre as atividades propostas dentro do programa Cidade Viva, há a capoterapia, uma técnica aplicada em idosos pela mestra de capoeira Ana Maria. Melhoram, por exemplo, da parte medicamentosa, que eles são hipertensos, diabéticos, eles vão reduzindo a quantidade de medicações, eles conseguem dormir melhor, eles conseguem socializar, conversar, brincar, sorrir, coisas que, às vezes, eles não fazem no decorrer do seu dia a dia em casa. E aí, esse momento é um momento de integração mesmo, sabe, de alegria. O deputado Mauro Rubem, idealizador do programa, explicou o que é a Cidade Viva e quais são os benefícios que as atividades proporcionam para as comunidades. Resgatar aquela relação de comunidade. E, sobretudo, ofertando essas, eu diria o seguinte, essas ações humanas que é o filé do ser humano. Porque é esporte, lazer, cultura, entretenimento, cidadania. E nós realizamos, através de emendas parlamentares, junto com o Círculo Arretor, e um conjunto grande de entidades, coletivos e fazedores de atividades culturais nesse espaço. O parlamentar ainda destacou que a proposta, que é financiada por meio de uma emenda parlamentar, será expandida para outras cidades goianas. A Cidade Viva tem uma relação muito forte com as culturas mais eroditas, vamos chamar assim, com a parte das universidades, das escolas de artes e todas que são jogadas aí hoje, que estão muito no espaço institucional, que nós queremos levar para os bairros. E agora, como deputado estadual, levar para outras cidades.